Isso, isso me revolta muito. Tem a questão do FGTS também. Desculpa ficar me alongando nesse assunto aqui, cara. Esse assunto... Tá ótimo. Vamos pegar, por exemplo, o FGTS. Todo mundo acha que o FGTS é um direito. Eu surgi na internet, inclusive, por causa dessa briga. Ah, eu queria saber isso também. Então vai. Essa história é boa. Já que a gente tem tempo, qual que é a história? Eu fui fazer engenharia química. Eu não entendia absolutamente nada de política. Nunca gostei de política, economia. Eu sempre gostei de química e física. Que maravilhoso isso. E por que engenharia química? Cara, eu amava, eu amava. Eu era tão... Você nasceu em São Paulo mesmo? Nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Eu estudei no Colégio Lumiere aqui na Zona Leste. E aí eu tinha um professor de química. Mano, o cara era demais. É demais até hoje. Márcio Palumbo. E aí esse professor, ele... Márcio Palumbo. Nome é estranho. Nome é estranho também. Ele é irmão do Major Palumbo, que é do bombeiro. Sei. Que tem o mesmo sobrenome do Delegado Palumbo, que é vereador. Ah, é isso. Exatamente. É o sobrenome. Aí o que acontece? Esse cara, ele era... Ele é, né? Um puta professor e ele sempre estimulou os alunos a estudarem química. E eu gostava pra caramba. Ele falou, cara, vamos montar uma turma e vamos pra maratona de química? Só que eu tava no segundo colegial. E era pra disputar com os alunos do terceiro. Aí, meu, eu sei que vocês... Ele falou, Arthur, você tá no segundo? Vai. Aí fui eu, mais três amigos. A gente se destacou lá e fomos. Aí eu falei, ó, não vou ganhar, né? Pô, vou estar ali com os alunos do terceiro. É claro que eu não vou ganhar. Fui lá pro Rio de Janeiro e tal. Fiz as provas tal, não sei o que lá. Peguei quarto lugar do Brasil inteiro. Cara, isso me deu um estímulo. Falei, puta, química é o que eu quero. Eu sou bom nisso. Eu gosto disso. Fazer engenharia química. Aí fui fazer engenharia química e fui trabalhar com meu pai com sucata de aço, né? A gente compra e vende sucata. E aí eu lembro da cena, cara. Eu lá, 17 anos, não sabia nada, nada de FGTS. Um funcionário chegou, Arthur, meu, dá um toque no seu pai pra ele me mandar embora. Eu falei, pô, mas que... Ah, eu arrumei um emprego melhor e tal, né? Eu não vou mais ficar trabalhando aqui na chapa no sucata. Vou... Nem lembro o que ele tinha arrumado. Beleza. Aí eu cheguei, ô, pai, pô, o... Não vou falar o nome do cara, né? O fulaninho quer ir embora, tá? Eu mando ele ir embora. Aí ele, pô, pede pra ele pedir as contas. Fala pra ele... Chama ele aqui na sala, fomos conversar. Por que você não perde as contas? Ah, mas aí eu vou perder o FGTS. Aí eles negociaram lá. Eu falei, pai, por quê? Por quê, cara? Como assim? Ele quer ir embora, ele perde o FGTS. Não, é que aí ele perde a multa. Falei, como assim? É um direito dele, o FGTS? É. Você pagou esse FGTS? Paguei. Tá na conta de quem o dinheiro? Na conta dele. Peraí, peraí, peraí. Você pagou o FGTS. O FGTS está na conta dele. Ele existe. Ele existe, está na conta dele e ele não pode pegar o dinheiro que é dele. Não, não pode. Como assim ele não pode pegar o dinheiro que é dele? Não pode, o governo não deixa. Se ele pedir as contas, não pode. Mas se eu mandar ele ir embora, ele pode. Pô, então manda o cara ir embora. Seja gente boa. Só que se eu mandar ele ir embora, eu tenho que pagar 50% de todo o dinheiro que ele tem guardado. Qual a culpa que nós temos? Era só um grande acordo entre os dois. Qual a culpa que o empregador tem do empregado querer ir embora? E qual a culpa que o empregado tem que ter alojado um emprego melhor? Qual a culpa dele para que ele não possa pegar o dinheiro dele? Que é dele. Aí eu falei, vou pesquisar isso daí. Se o dinheiro está guardado, ele está rendendo. Certo? Beleza. Na época, a poupança rendia 6% a um ano. Ô, saudade. É. 6% a um ano. Hoje vocês entram na LTW que tem melhores planos. Ô, louco. Mas já que é para fazer merchan ou comprem meu curso de criptomoeda. Também pode ser. Coenvalor.com.br Entrem lá. Perfeito. Aí o que acontece? Eu falei, bom, poupança rende 6%, o FGTS deve vender mais, claro. Pô, você está pegando dinheiro do trabalhador. Não dá a opção dele investir em outra coisa. É compulsório. Então, deve render mais. Quando eu fui pesquisar, 3%. Falei, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Nós estamos num país... Nessa hora você já está assim, né? Começou a revolta. Assim que ele começou a ficar revolta. Mas é verdade. Eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, nós estamos num país que a inflação é 10%. 10%, 11%. Na época, a inflação estava isso. Então, quer dizer, eu tenho 100 reais no dia 1º de janeiro de um ano. 100 reais. Eu compro, sei lá, um tênis de 100 reais. Estou dando um exemplo aqui. Dali um ano, sei lá, o 1º de janeiro do outro ano, aquele tênis que eu queria comprar, com aqueles 100 reais eu não compro mais, porque ele está 110. Então, vamos supor que eu peguei esse 100 e deixei no FGTS. Eu tenho que ter o dinheiro, já que eu guardei, eu tenho que ter dinheiro para comprar o tênis e mais alguma coisinha. Porque eu guardei. Eu optei por sacrificar a minha compra durante um ano. Eu vou andar um ano de tênis velho para comprar aquele tênis. Aí eu recebo 103. Cara, o governo está me roubando, cara. Aí você vai falar com os caras, eu mandei a FGTS. Não, a FGTS é meu direito. Não é teu direito, irmão. É um dever. O governo está te roubando. Você sabe quanto rende a FGTS? Não, o que é isso? As pessoas nem sabem o que é rendimento. Cara, eu tinha 17 anos. Fiquei com esse ódio, essa semente de ódio no meu cérebro, velho. Me caducando. Assim, mas aí você vai aprendendo várias outras coisas. Mal sabia. Entra o narrador. Mal sabia o pequeno Arthur que era apenas o primeiro grande ódio. Ele botou o lítio. Nossa, aí você vai entender de previdência. Você vai entender de CSLL. Cara, imagina uma pilha de ódio. Uma pilha de ódio. Foi aumentando, aumentando, aumentando.